Rapaz, Senhor Jesus, é muito bom poder estar com todos vocês. Hoje um novo dia, uma nova graça. E sim, podemos estar aqui junto, presentes com Jesus Cristo, né? Hoje, carta de Felipenses, capítulo 4, versículo 23. A graça do nosso Senhor, Jesus Cristo, seja com vós todos. Amém. Aqui em Felipenses, né? Dando graça a Jesus Cristo. Porque a graça do nosso Senhor, ela é toda a diferença em nossas vidas. Mas, quando você tem um encontro com Jesus Cristo, a sua vida mudará. Pode ter certeza disso. Porque Jesus Cristo, Ele toca em sua alma para que você se arrependa e se converta para o caminho do Senhor. A palavra de Deus, ela é interessantíssima. Porque, com certeza, quando você sente essa graça do Senhor em seu coração, você não quer mais sair desse caminho. E sim, seguir fortemente, todos os dias, buscando o caminho do nosso Senhor. Deus abençoe a ti, Deus abençoe a sua família e todos ao seu redor. Reflita na palavra do Senhor e deixe que Jesus Cristo toque em seu coração para que você também sinta esta graça. E sim, é maravilhoso. Deus abençoe grandemente. Amém. Oração da palavra. Oração da manhã. Senhor, agradeço porque sempre posso me voltar a ti e pela graça que me das abundantemente. Pai, peço que a tua graça me ajude em todas as áreas onde tenho dificuldades. Senhor, agradeço por poder sempre confiar em ti. Senhor, em nome de Jesus, oro. Amém. Inspiração da palavra. A graça de Deus, que vem através do Seu Filho, Jesus Cristo, está sempre à sua disposição em todas as situações da vida. A graça de Deus está à disposição para nos ajudar a sobrepujar os pecados com os quais nós debatemos. Ela está ali também para nos ajudar e passar por esta vida aqui na terra. A graça de Deus nunca nos abandona. Em nome do Senhor Jesus. Amém.